Eu olho esse grande ou pequeno? Esse grande, é? Bora melhorar o estado? Tô contigo, Tereza. Tereza Governadora 15. Pra reconstruir Roraima, teremos que trabalhar muito. E sabemos como fazer isso. Com um plano de governo bem feito. Como o que eu fiz em Boa Vista. Olhando cada obra de perto. Sabendo quanto vai custar. E com prazo pra terminar. Uma das prioridades no meu plano de governo. É um grande trabalho pela infraestrutura em todo o estado. São três pilares. O programa Energia de Qualidade. O programa Roraima Ligado. E o programa Estradas de Verdade. Propostas de Tereza. Energia de Qualidade. Com energia de qualidade, nós vamos ampliar o sistema de energia para o interior do estado. Com mais estabilidade, pra evitar os apagões. E na quantidade necessária, para atender quem trabalha com maquinários e equipamentos. Como a irrigação de terras de plantio, por exemplo. Propostas de Tereza. Roraima Ligada. O programa Roraima Ligada é o fim da fibra de papel. Internet pra todo o estado. Com qualidade de comunicação. Inclusive nas áreas remotas. Além de ter internet melhor na sua casa. Ninguém vai precisar viajar pra capital pra resolver problemas simples. Como a emissão de documentos, licenças ambientais. Entre muitos outros. Propostas de Tereza. Estradas de Verdade. O programa Estradas de Verdade representa o fim do isolamento do interior. Eu estou falando de estrada boa o ano inteiro. O governo vai assumir a responsabilidade pela manutenção das vicinais e das pontes. Aquelas que fazem a ligação entre as regiões produtivas do nosso estado. É possível. Dá pra fazer. E nós vamos fazer. Respeitando você e o seu direito de viver em um estado melhor. Quem compara que é Tereza. O governo vai assumir a responsabilidade pela manutenção das vicinais e das pontes. O governo vai assumir a responsabilidade pela manutenção das vicinais e das pontes. O governo vai assumir a responsabilidade pela manutenção das vicinais e das pontes. O governo vai assumir a responsabilidade pela manutenção das vicinais e das pontes. O governo vai assumir a responsabilidade pela manutenção das vicinais e das pontes. Legenda por Sônia Ruberti